Terceiro bloco do programa Barte Papo, estamos de volta, TV Zoom, canal 10, nosso programa. Um abraço a todos vocês, telespectadores que tem no cercado, na rua aí, mandando aquele abraço, parabenizando pela vinda para a TV Zoom. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, amigos e telespectadores que estão sempre com a gente aí, ligados no programa Barte Papo. Edu, repertório todo seu, mas tem sempre aquela coisa da montagem do CD, porque coloca aquela música primeiro, aquela música segunda, música de trabalho, você trabalhou com esse critério também, aquela coisa, tem essa música aqui, a minha música que eu gosto, mas eu já senti que a música da esposa foi a primeira aí. Pois é, e ela não é a primeira do disco, ela é a quinta. Bom, esse esquema é complexo e foi boa pergunta sua, porque é o seguinte, a escolha do repertório a gente faz assim, eu normalmente, todos os filhos o pai ama, então, eu até hoje, qual a sua música de trabalho? Eu não sei ainda que música é a minha música de trabalho no disco, porque eu gosto de tantas músicas, depende de onde você está. É, por exemplo, vai tocar numa rádio de MPB, eu acho que a poema seria a música mais legal para o trabalho de música popular. Vamos mostrar essa poema então, para a gente voltar? Tenho um pedaço. Quer aproveitar que você só vai tocar quatro músicas? Vou lá tocando, bota. Bota um pedaço. Puxa lá, puxa lá o microfone. Vamos lá. Tchurururu 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 Meu mundo O sol Brilharia pra sempre Se a sua vida pudesse sempre ter um som Sol Sol Uma nota musical que fosse Viajaria neste trem da vida Pelas montanhas Com a cabeça afetando liberdade Pelas montanhas Com a cabeça afetando liberdade E diria que o caminho mais certo seria A avançar na trilha da vida A avançar na trilha da vida Poderia até voar Se me coubesse o dom Mas existe o som Pelas montanhas Com a cabeça afetando liberdade Pelas montanhas Com a cabeça afetando liberdade Beleza Tem que aproveitar o eduço A gente só toca quatro músicos E vai embora Tem que aproveitar pra mostrar esse trabalho Essa música seria É porque ela tem uma cara de MPB Meio versilo, meio de javão Ela tem um arranjo também Tá muito com essa cara Violões de vinagre O trabalho tá focado nesse ponto O Aqui Não Quer Estar Por exemplo, já acha que é pop total Pra trabalhar numa rádio mais de pop Então esse esquema De como você vai colocando as músicas Por exemplo Depende muito do Ah, Edu Pô, gostei de você Vou te lançar Ah, tá, tá Qual é a direção? Ah, aqui nós temos uma rádio de pop e rock Muito bom Então eu já vou trabalhar em cima daquilo Eu sou músico da noite, né, cara? Você tá eclético, né? Samba, pop e rock A gente toca tudo Então a gente Eu tinha um amigo Quando ele fez um disco Ele me falou Edu, o esquema é o seguinte Tem um reggae Tem um pop Tem um rock Tem um samba Porque é como se fosse Lançar uma flecha Se você pegar um rock E botar dez flechas no rock E se lançar ao mesmo tempo Uma delas vai pegar no alvo É mais fácil do que uma flecha só Então normalmente você mescla Uma coisa que eu fiz nesse CD Por exemplo, você perguntou, né A escolha Como é que foi a escolha aleatória das músicas Uma que vem atrás da outra Uma coisa que eu acho super legal No meu disco Que eu, antes de fazer ele Eu mesmo pesquisei É como que Quem vai ouvir Vai aturar o CD A sequência de músicas Você pega um CD do Djavan Bota a música lá A primeira é boa Que toca na novela A segunda Tem uma música lá do meio Que é chata, beça Que você não aguentou Aí você para e murcha o CD Mesmo que lá na oitava Vai até trocar o CD, né? Então tem que vir Com uma coisa Nem que você Não é crescente Nem decrescente É harmônica É como rádio Eu fiz o CD Como eu ouço rádio Eu gosto de ouvir rádio Eu ligo lá em casa Eu gosto que venha uma sequência De músicas legais Uma coisa que te instiga a ouvir Não fica tão maçante Só rock and roll Só samba Foi o que aconteceu Eu fiz esses No outro dia um amigo meu Ele comprou o disco Botou no carro dele aí Ouviu? Aí eu sempre cobro, né? Eu vendo o disco Depois falo Pô, mas me fala aí depois O que você achou Me diz Aí ele voltou Me encontrou na rua Falou, Edu Pô, meu irmão Aí a namorada dele falou Ih, ó Botou o CD no carro lá Não tira mais Toca Tá rodando uma música Atrás da outra O CD vai e volta Isso eu acho que é uma coisa legal Se você reparar Você bota o disco pra tocar Ele vai ficar tocando Vai voltar a tocar Se for no repeat E você não vai Não vai ser uma coisa de ouro É uma coisa bem até Como é que eu vou dizer Eu vou até Depreciar o trabalho assim Simplesinho Porque é isso que eu acho Que é o legal Feijão com arroz Pra poder você Com bastante tempero Não tem nenhuma música aqui Que eu fale assim Nossa, esse cara é o cara Não É um trabalho meu Eu sou Edu Minha voz não é conhecida Não sou nenhum famoso Ninguém me conhece no Brasil Minha voz Eu sou conhecido em Friburgo Mas fora daqui Na verdade E você tem um estilo próprio Isso que é legal Não copia ninguém Foi isso Vai meio cover também Tem uma galera que toca O Ney Veloso falava Pô Edu Você cantava antigamente Igual o Lulo Santos O que aconteceu com sua voz Eu falo Pô, eu criei minha identidade Eu mudei Eu me achei Me encontrei Dentro do meu som Que é importante Agora eu sou o Edu Isso aqui é Uma digital minha É minha personalidade Então, por exemplo Quem gosta e conhece Pô, que legal Ouvir o CD do Edu É E eu quero isso É igual aquele Deu pra passar? Dei Não dei não Deu Quero que ouça E fale Pô, bacana Bom, eu vou ouvir de novo É Aquela coisa que o cara pega Ah, legal Você colocou no rádio Ouviu Ou colocou em casa E depois vai pra estante Porque cada dia Que você ouve Um amigo meu Mandou Não sei se você conhece Chegou a conhecer o Israel Exalto Que tocava no Hotel San Sucio O músico da antiga Ele tá na Bahia hoje Ele é antigo Eu mandei um CD pra ele Na Bahia Ele mandou um CD dele Aí tinha escrito no disco dele Uma coisa que eu adorei Que eu deveria ter pôr no meu Que ele falou assim Ouça todo dia a minha música Cada dia você descobrirá Uma emoção diferente Ele ficou Não é o meu estilo Fazer isso Mas eu achei bacana Porque é verdade A música Eu ouço até hoje Eu ouço Rolling Stones E de repente E descubro uma parada Maneiríssima Naquela música Que eu nunca imaginava Eu ouço O samba Eu pô Não sou do samba Esses dias Eu tava ouvindo um samba Que eu fiquei apaixonado Antigo e quíssimo Alguém regravou Eu falei Mas pô Que letra Que profundidade tem aqui O troço que já é batido Já tava em mim Há muito tempo Mas quando eu reouvi Eu me Naquele momento Eu me vi Isso é muito bacana Já se colocou de novo A música tem isso Foi você que botou Ah tá aqui Eu gosto aqui Essa indicatória Que ele colocou aqui Tem um encartezinho O CD E tudo que o Edu Tá falando aqui Tá aqui Agradeço a Deus E a todos que não atrapalhando Já ajudaram muito Já é por aí Posso falar mais nada Cara Você não atrapalhando Você já Pô Já fez o máximo Que você podia fazer Ajudou Já Ouviu Pô Não atrapalhou Porque Às vezes Uma coisa que eu tava reparando Outro dia eu vi Sua entrevista aí Com o pessoal Dos Bartiros E Muito bacana Se falando da chuva E das coisas todas E perguntou Pro Rodolfo Pô meu irmão Qual é Que você acha E tal Eu acho que Uma das coisas bacanas Que não pode A gente não pode Só tirar Sofrimento Do sofrimento Do sofrimento Às vezes a gente Tira alguma coisa boa Eu acho que Uma das coisas bacanas Que aconteceu Nessa tragédia Foi que muita gente Parou de falar mal Do outro De procurar atrasar o outro Pra se unir Em função de uma melhora Geral na cidade E esse que foi O grande A grande alavanca Pra Friburgo Que é A gente mudar A nossa A nossa mentalidade Exatamente Porque O pessoal tá travado Naquele esquema De Vamos que vamos E vamos que vamos E na hora que Cada um por si E Deus por todos E agora No momento desse Todo mundo se uniu E isso está sendo bacana Pra melhorar E quem sabe Não seja um momento melhor Agora Pra cidade Até Que a cultura E o turismo A gente já teve Com o Zé Mota aqui E esse momento É muito importante Esse momento É muito importante O Zé Mota vai fazer Algumas atividades Na praça E agora A partir de De abril e maio E falou muito Em dedicar Em trazer os músicos De Friburgo Pra essa Atividade A gente tá precisando Fazer O músico Friburgo Friburguense trabalhar Pra ter uma grana Pra essa grana Ficar aqui E Pô A música de qualidade Tá aqui Cara Friburguense tem qualidade Os músicos Friburguenses são bons Então nada melhor Do que eles Que conhecem tanto O nosso povo Que conhecem tanto As pessoas Pra levar Esse carinho Estão passando Junto com o povo Friburguense Tudo que a gente Tá passando Então nada melhor Do que o próprio Músico Friburguense Pra ir pra rua Pra levantar Uma estrada da galera Então eu acho Que é por aí Também Vamos sacudir Essa música aqui Vou terminar o bloco Então com mais Uma música que você Dê Vou fazer o Aqui não quero estar Que na verdade Essa aqui não pode não Aqui você quer estar Pois é Mas é Aqui não quero estar Quando Nesse Se esse mundo Continuasse assim Como você vai ver Na letra Que é Tá tudo muito louco Irmão O mundo tá mudado Estamos por aqui Mas não sei se vai durar É que as pessoas Andam mesmo Transtornadas E a atitude agora Não pode mais Volta Ando pela noite Disposto a procurar Nos barizinhos da cidade Pretendo encontrar Amigos de verdade Viagens pra falar Mas tá difícil Eu não sei se vou achar Vai ser assim Vai ser assim Será assim pra sempre Baby Vai ser assim Vai ser assim Será que vai Será que vai ser assim Pra sempre Baby Baby Vai ser assim Vai ser assim Aqui não quero estar Mas Vou Sei que estamos por aqui Só de passagem Mas uma ideia Eu quero me dar Não adianta Não adianta passar Não adianta passar por esta vida No vazio Sem colher nada E sem nada Pra deixar Vai ser assim Vai ser assim Será assim pra sempre Baby Vai ser assim Vai ser assim Será que vai Será que vai ser assim Pra sempre Baby Vai ser assim Vai ser assim Aqui não quero estar Não adianta passar por esta vida Não adianta passar por esta vida Transcrição e Legendas por Quintena Coelho